A desejo e sabor apresenta suas delícias para a Páscoa. Luiz Almeida, nosso conhecido proprietário da Lúminos. E eu fiquei boba quando eu vi você fazer o pedido. Você vai comprar quase 100 ovos? É uma tradição nossa, todo ano a gente compra os ovos aqui para os funcionários, que é cerca de 100 ovos. Então já faz vários anos que a gente vem na Páscoa fazendo esse processo. Na Páscoa e no Natal. É um fiel cliente. Muito. E por quê? Qual a qualidade do chocolate, é indiscutível o sabor. O sabor é maravilhoso, um sabor requintado, não é enjoativo. É muito bom mesmo. E eu vi você também agora, já com esse tempinho gostoso, pedindo uns brigadeiros para a Maria Amélia, sua esposa. Isso. Nós estamos levando lá no salão para os clientes para ela comer um brigadeirinho, que é bem gostoso nesse frio, né, Nilza? Márcio, todo ano eu venho aqui porque eu quero saber as suas delícias de Páscoa ou desejos de Páscoa, né? Isso, Nilza. É sempre um prazer recebê-la. E a Desejo de Sabor, aqui em Ribeirão, a gente já está há quase pouco mais de 20 anos aqui. Nossa. E a gente tem uma clientela maravilhosa aqui, o que eu aproveito para agradecer a todo o pessoal que conhece a nossa história, o trabalho que foi para chegar até aqui, né? Mas vamos apresentar essa época que é muito gostosa aqui na Desejo de Sabor. Além das sobremesas nossas para festas, né? A gente apresenta os ovos recheados, que é de criação própria nossa. Acredito que é um produto incomparável, né? Os ovos da Desejo de Sabor por conta da combinação de sabores que a gente faz com o chocolate. E esse ano tem algumas novidades. A gente está lançando o ovo caramelo toffee, que é um... A gente fez um estudo do chocolate semi-amargo, um chocolate que a gente trabalha 48% cacau, recheado com brigadeiro gourmet e caramelo toffee. Esse é um lançamento. E a gente tem o lançamento também o leite ninho trufado, também ficou muito saboroso. Os ovos de colher que foram lançados no ano passado e continuam esse ano. A linha de cestas presentes que agregam as nossas sobremesas também, estão maravilhosas. E quem não conhece o Desejo de Sabor, aqui em Ribeirão, a gente está na Antônio de Ederixen, 523, e o site desejoesabor.com.br. Mas eu quero saber, quantas qualidades de ovos, os sabores? Olha, a gente está com mais de 10 sabores. Os tradicionais que todo mundo está acostumado, que é o Prestígio, Nozes, que são receitas exclusivas nossas, o Marshmallow, o Prestígio com Janduia, esse ano o Brigadeiro Gourmet, que entra em três versões. E eu também vi os bichinhos de pelúcia, vocês colocam como enfeite ou vendem? A gente tem a linha de presentes, incluindo as pelúcias, para montar as cestinhas, pães de mel, trufas, as bandejinhas com os nossos bombons finos, a linha de chocolates gourmet, que a gente está soltando uma marca no mercado agora, que é o Chocolates do Mundo, que vai sair no nosso novo catálogo de sobremesas para festas, onde o cliente vai poder escolher o chocolate que ele quer fazer o seu bombom. Chocolates de origem do Brasil, que o nosso cacau aqui está sendo premiado internacionalmente, a gente foi visitar as fazendas de cacau, e a gente trabalha com chocolates importados também, e no total nós vamos estar trabalhando com oito variedades de chocolate nesse catálogo novo, vai estar bem interessante. O chocolate do mundo eu experimentei já, se vocês tinham cacos de chocolate, pedaços de chocolate, né? Lascas. Lascas, isso. Lascas europeias, que elas têm combinações com castanhas, frutas secas. E aqui também tem o café, que é uma delícia, eu já tomei, tem o sorvete, gelato italiano. Isso, a gente procurou agregar na loja o melhor café, o melhor bolo, o melhor doce, o melhor chocolate. O café também é da região nossa, de Franca. Inclusive, a gente inaugurou a nossa quarta loja, que é um acontecimento muito importante para a gente, em São José do Rio Preto. E a gente foi muito bem recebido lá, e eu faço de aproveito para fazer o convite a todo mundo que... que essa loja, assim, o merecimento é de todos os clientes que nos deram força aqui em Ribeirão, que reconhecem o nosso trabalho. Márcio, e os famosos bem casados? O bem casado nosso também caiu no gosto de todos. A gente está vendendo para o Brasil todo, bem casado. Tudo num processo bem artesanal, que é tudo produzido por nós em Franca. O bem casado... A noiva que quiser não conhecer, quer fazer a agenda da degustação aqui, a gente tem o espaço noiva na loja também, nas quatro lojas a gente tem o espaço noiva. E pode estar ligando no 3707-1100 ou 3911-1414, aqui em Ribeirão. Aqui é Antônio de Edericsen, 523. Uma feliz Páscoa, viu? Obrigado, Neuza. Seja sempre bem-vinda. Uma feliz Páscoa a todos vocês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.